O Mundial de Clubes teve uma aposta alta da Globo, porque tinha o Flamengo disputando. Mas o Clube Rubro Negro não chegou à final. E aí, a gente pode considerar isso como um fracasso da maior emissora do país? É o que a gente debate e analisa a partir de agora aqui nesse vídeo. Muito bem, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao blog do Alan Simon, um canal especializado em direitos de transmissão e futebol na televisão. E o assunto de hoje é o Mundial de Clubes da FIFA, que terminou neste sábado, dia 11 de fevereiro de 2023, mas é relativo à temporada de 2022. E não deu outra. Real Madrid, campeão do mundo mais uma vez, derrotando na final o Al-Ilau por 5 a 3. Uma final com muitos gols. Acho que é a final de Mundial com o maior número de gols em todos os tempos, pelo menos em 90 minutos. Pois é. A Globo transmitiu esse jogo para todo o Brasil, o que já é bastante diferente em relação a outros campeonatos. Pois é. Neste Mundial de Clubes agora de 2022, a emissora entrou em uma concorrência que foi muito forte. Isso tinha um motivo também muito forte, que era a presença do Flamengo. O rubro negro foi campeão da Libertadores no fim de outubro do ano passado, batendo o Atlético Paranaense na final. E a partir daí, todo mundo cresceu os olhos para cima do Mundial de Clubes, porque tinha o time de maior torcida do país. consequentemente, uma grande audiência e a Globo sabia disso. Vinha traumatizada da perda para a Band no ano passado. A Band transmitiu ganhando da Globo por 200 mil dólares de diferença e conseguiu sustentar por mais de seis meses em São Paulo a maior audiência de futebol na temporada. Só lá para agosto é que a Globo conseguiu bater a Band, tirar dessa posição de melhor e bop com o futebol em São Paulo. Então, sabendo disso, a Globo foi para cima e não deixou brechas para a concorrência. Levou os dois pacotes que a Live Mode e a FIFA estavam vendendo, portanto, para transmitir na TV Globo e também no Sport TV. Vale lembrar que nesse ano não houve exclusividade total, né? Afinal de contas, a Live Mode também operou a transmissão do torneio pela KZTV aqui no YouTube e na Twitch. E o FIFA Plus também fez transmissões no streaming oficial da FIFA. Só que aí nós chegamos ao segundo ponto. A Globo investiu forte, não deu brecha para a concorrência, conseguiu comprar o Mundial depois de ter perdido para a Band no ano passado. Mas o confronto entre Flamengo e Real Madrid, que era o grande chamariz dessa competição, ela foi vendida com um preço provavelmente mais alto. Nós não temos acesso aos valores, mas sabemos que sim, isso encareceu o produto. Essa final não rolou. O Flamengo foi eliminado pelo Al-Ilau na semifinal, logo no jogo de estreia, no dia 7, e já quebrou a cara de quem comprou os direitos de transmissão. Será que a gente poderá então chamar isso de um fracasso? Na verdade, há outras coisas que a gente precisa analisar também. De fato, o Mundial de Clubes perdeu a audiência sem o Flamengo na final. Quando eu gravo e edito esse vídeo, eu não tenho ainda acesso aos números prévios do Ibope para as transmissões do sábado. A emissora, numa exigência de contrato, diga-se de passagem, nesse acordo que foi feito com a Live Mode à FIFA, ela transmitiu em rede nacional tanto a decisão do terceiro lugar entre o Flamengo e a Wally, Vitória Rubro Negra, como também a decisão entre o Real Madrid e o Al-Ilau. E pelo que eu andei vendo, o TV Pop, o Rick Souza, que posta sempre os números lá no Twitter, o jogo do Flamengo em São Paulo estava ali marcando entre 11 e 12 pontos. Depois a final ficava entre 14 e 15. No Rio de Janeiro, mais ou menos isso, o jogo do Flamengo mais, acima dos 20 pontos. Mas se fosse uma final Flamengo e Real Madrid, a gente poderia, claro, ter esperado Ibopes acima dos 30, quase chegando aos 40 pontos no Rio de Janeiro e quem sabe na casa dos 25, 26 em São Paulo. Nada disso aconteceu. Então, desse ponto de vista, sim, a Globo acabou se decepcionando no Mundial. Por isso, o meu quarto ponto aqui desse vídeo é a conclusão é que a Globo não foi um fracasso no Mundial de Clubes e sim uma grande decepção. Fracasso teria sido se ela não tivesse vendido nenhuma cota comercial e ela vendeu, teve Bet Nacional, teve Betano, teve também a Vivo, então assim, vendeu dentro do que é possível no cenário atual de mercado publicitário, cada vez com menos investimentos. Está ruim para todo mundo que mexe com publicidade, que mexe com comunicação. Está ruim para mim, está ruim para a Globo, não importa o tamanho do seu canal, está muito ruim a situação. E mesmo assim, ela conseguiu vender essas cotas para fazer a transmissão desse campeonato mundial. Mas é decepcionante, sim. E tem outros aspectos que a gente precisa citar. Por exemplo, a Globo teve uma transmissão cercada de problemas técnicos. Desde a semifinal entre Flamengo, Yao e Lau, a gente viu áudio muito ruim, diferença de tempo entre a imagem e o som do Luiz Roberto, algumas vezes o narrador antecipando o que a imagem não estava mostrando. Então ele gritando gol e na imagem o jogador Pedro do Flamengo ainda chutando a bola, quer dizer, muito complicado. Para quem não gosta disso, de delay, de ver alguma coisa dar um spoiler de gol, você ouvir primeiro do que ver, é realmente muito complicado e a Globo teve esses problemas no Mundial de Clubes. Alguns problemas se repetiram na final entre o Real Madrid e o Al-Ilau por causa dessa transmissão feita em loco no estádio, mas provavelmente com a coordenação aqui no Brasil, como foram todos os jogos que a Globo transmitiu na Copa. Mas no Marrocos não deu muito certo. A Globo precisa ver o que aconteceu, quais foram os problemas para corrigi-los em eventuais outros torneios que forem transmitidos fora do Brasil. Até porque quando a gente sempre fala do padrão Globo, a galera que fala do Volta a Mamãe Globo sempre fala que a Globo é muito superior aos outros. Dessa vez a gente viu alguns problemas também. Não que a KZTV não tenha tido problemas, no jogo do Flamengo contra o Al-Ilau a gente viu em um dos gols, o gol do Flamengo, o primeiro gol do Flamengo, a transmissão ter um problema de áudio com a narração do Luiz Felipe Freitas ficando com um som bastante distorcido. Parecia até que ele estava num programa de proteção à testemunha ou no linha direta. Mas tudo isso que aconteceu com a Globo no Mundial de Clubes leva a uma conclusão muito importante que eu vou falar aqui nesse vídeo. Mas antes eu queria pedir para você se inscrever no novo canal que a gente está lançando aqui. Em breve a gente vai ter mais conteúdo por lá, lives também. Em breve a gente vai ter mais conteúdos por lá, lives também. É um canal onde a gente fala muito mais do que mídia esportiva. Então vamos falar de futebol, vamos jogar videogame, fazer muita coisa diferente, que é o Estúdio Alain. O link está na descrição e você pode se inscrever a partir de agora. em breve a gente enche com novos vídeos lá, mas já tem um material bem interessante, beleza? Então o ponto principal para a conclusão aqui desse vídeo é que o Mundial de Clubes da FIFA precisa muito mudar do ponto de vista de mídia esportiva. Do ponto de vista só esportivo, eu sempre defendi que precisava de mudanças. Eu não gosto desse formato onde todos os jogos são eliminatórios, onde você joga uma carga extra de pressão em cima de quem está estreando, como foi o Flamengo agora contra o All-I-Law, os outros sul-americanos que perderam também, todos eles que perderam e mesmo os que ganharam enfrentaram times que já estavam com o ritmo de disputa no Mundial. Então muitas vezes eu concordo com os técnicos de times que são da África, da Ásia, quando eles dizem que a Comebol não deveria ter mais vaga direta na semifinal, deveria ter um outro estágio. Tudo bem, os europeus são os primeiros a reclamar de número de datas no calendário, mas a FIFA deveria bater o pé enquanto uma entidade superior do futebol para pelo menos ter três datas para todo mundo. pelo menos três jogos os europeus teriam que fazer se a gente pudesse ter aí grupos de três vai dois grupos com três, cada um faz dois jogos, o campeão de cada grupo vai para a final. A gente chegaria ao número de seis times fazendo uma fase pré, pode fazer uma repescagem, não precisa ser nem junto com o Mundial, faz uma outra data entre o time da Oceania e o representante do país sede da competição. Mas não coloque essa pressão na semifinal porque ela afeta muito também e aí eu volto para a parte de mídia esportiva, quem compra os direitos de transmissão. Se o Flamengo estivesse em um grupo com três times, fosse ele, o Al-Ilau e de repente o Seattle Sounders, ele perdendo para o Al-Ilau ainda poderia secar o time saudita contra o Seattle para depois ganhar do Seattle e quem sabe ainda disputar a grande final do torneio. Quando você perde logo na estreia, acabou, não tem campeonato mais para você. Não dá para fazer o efeito que a Argentina conseguiu na Copa do Mundo ao perder para a Arábia Saudita, olha que coincidência, um time saudita e ainda ser campeão do mundo depois. Eu não estou comparando Copa do Mundo com o Mundial de Clubs. Eu sei que são bem diferentes, mas o meu ponto aqui é mostrar o quanto uma competição permite que você faça uma virada histórica como essa e a outra não. O Flamengo perdeu para o Al-Ilau, dançou, assim como o Palmeiras contra o Tigres, o Atlético Mineiro contra o Raja Casablanca e o Internacional também contra o Mazembre. Para a televisão seria muito melhor se ela tivesse condições de mostrar mais jogos e ter uma certeza de que o projeto não vai morrer e nem perder audiência, porque em uma partida o time que ela comprou que motivou a compra dos direitos de transmissão acaba perdendo por 3 a 2. Eu quero saber a sua opinião. Para você, o Mundial na Globo foi uma decepção? Foi um fracasso? Foi um sucesso? Diz aí nos comentários. E não se esquece de acompanhar também os nossos novos conteúdos aqui no blog do Alan Simão. A gente está fazendo vlogs diretamente dos estádios para mostrar os bastidores da cobertura da mídia esportiva e já estão publicados os episódios no Canindé, estádio da Portuguesa e também no Morumbi, o campo do São Paulo. Vale a pena você conferir, se inscrever no canal, deixar o seu like. Esse é o blog do Alan Simão, o canal da mídia esportiva. Valeu!